Chinelaria chegando, estreando aqui na Rede TV Shop, tem o Camila da Natália, vai contar pra gente o que é chinelaria, Natália. Bom, a chinelaria é uma loja multimarcas especializada em chinelos, trabalhando também com uma linha de injetável e de plástico, e temos chinelos a partir de R$ 11,90. A partir de R$ 11,90 chinelos femininos, você estava me falando que tem mais de 50 opções de modelos, né? Mais de 50 opções de modelos no feminino, no masculino nós temos o Heider Cartago, uma linha super linda em couro. Isso você pode personalizar os chinelos femininos, né? Isso, a gente trabalha com os piercings que você pode estar colocando em qualquer chinelo. Você trabalha também com a linha da molecadinha, linha infantil, olha só que gracinha, gente. Isso, a linha infantil a gente é muito especializado na linha de crocs e da Plugit, que é uma linha de injetável super levinha, bem gostosa pra moçada. Ótimo, chinelaria chegando já com promoção aqui na Rede TV Shop. Vamos falar dessas sapatilhas aqui da Cláudia Leite. Fala pra gente, Ana, tá? A Cláudia Leite, ela é a sapatilha urbana com 50% de desconto. 50% de desconto e tem mais promoção. Se você disser que viu este comercial aqui na Rede TV Shop, chegando aqui na chinelaria, você já vai ganhar 10% de desconto. Mas não esquece, hein? Chega aqui, diga que você viu na Rede TV Shop e 10% de desconto você já ganhou. Vamos falar o endereço daqui? Aqui é no Shopping Cidade Norte, o telefone é o 2137-6066. E tem mais dois endereços na cidade, né? Temos também na Avenida Ernesto Vetorazzo, na Danilo Gagliazzi. E logo, logo tem inauguração. E logo, logo nós estamos aí na cidade de Zé Bonifácio. É isso aí, chinelaria. Viva a liberdade todo dia. Vem pra cá. Viva a liberdade todo dia. Tchau, tchau. Vem pra cá.